Friends, vem comigo, pega essa, juros simples. Em quanto tempo um capital triplica de valor se for aplicado a taxa de 10% ao ano no regime de juros simples? Sandro, o que é isso que você deixou no quadro? É o montante. O que é o montante? Montante é tudão. Montante é capital mais os juros que rendeu. E Sandro, qual fórmula eu uso quando falar em juros simples? Você usa o quê? Juros igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Vou nessa. O capital tem que triplicar de valor. Então, meu montante, com certeza, será o capital mais os juros. E os juros tem que ser quem? Duas vezes o capital. Sandro, por quê? Porque tem que dar o quê o montante? Tudão tem que triplicar, dar 3C. Ah, entendi. Sandro, o capital é C e os juros é o que vai render. Tem que ser 2C para somar dos da 3C. Perfeito, você é bom. Cai pra cá. Juros igual a CIT. Juros igual a capital vezes I. Taxa 10%. Taxa 10% ao ano. Coloque em infração. 10 sobre 100. Vezes o tempo, é o que você quer saber. Sandro, e no lugar dos juros? Apaguei. No lugar dos juros, eu vou botar o quê? 2C. Aqui eu vou simplificar o C com C. Vai ficar 2 igual 10 sobre 100, 1 sobre 10. 1 vezes TT, sobre 10. Sandro, acabou? Acabou. Multiplicou cruzado. T igual a 20 anos. É o tempo que seu capital irá triplicar. Valeu, galera! E aí, eu vou botar o C. E aí, eu vou botar o C.